Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém, 15 de setembro, Eclesiástico 42,16 O sol brilhante contempla todas as coisas e a obra do Senhor está cheia da sua glória Os seres humanos são a obra-prima de Deus Pai, artista de toda a criação E cada pessoa é especial para Ele, por isso, como alguém pode deixar de se amar Se é fruto do amor e do carinho divinos? Como não se valorizar se Ele, que é Deus, ama a todos indistintamente A despeito de defeitos e qualidades? Você foi criado para a glória de Deus E tudo o que Ele faz é bom e perfeito Que lindo, que lindo Deus me ama como sou Foi assim que Ele me fez Foi assim que Ele sonhou comigo Então, eu preciso me aceitar Como Deus me ama Lembrando que tudo o que Deus faz é perfeito Do jeito que Ele fez é o melhor Quando nós fugimos daquilo que é natural A gente se perde Não é assim? Isso em todos os sentidos da nossa vida Então, a começar de mim, eu preciso me amar Mas eu não quero falar para vocês desse amor próprio Que o mundo está levantando bandeira hoje, atualmente Do amor próprio Se eu não me amo, ninguém me ama Eu tenho que me amar Eu tenho que me valorizar Eu tenho que fazer tudo por mim Porque se eu não faço, ninguém faz E aí já vai entrando o orgulho O egoísmo A pessoa já não quer mais nada Para não se humilhar Não se submeter Aí já começa a fugir do que é O amor próprio que Deus espera de nós Amar a Deus Ao próximo como a mim mesma Não é assim? É um amor que entende O amor de Deus por mim O Deus que me amou primeiro O Deus que tudo fez, colocou em mim É perfeito Foge do que o mundo coloca para a gente hoje E é nesse amor de Deus que nós precisamos mergulhar Nos olhar e ver Antes de qualquer crítica, autocrítica que nós nos fazemos É Deus me ama como sou Deus me ama como sou Com os meus defeitos Com as minhas limitações Deus me ama E espera que eu seja sempre o melhor para Ele Quantas coisas nós fomos aprendendo no decorrer dos anos da nossa vida Coisas que feriram esta criação perfeita que Deus fez E nós somos muitas vezes nos deturpando Pensando de maneira diferente Querendo coisas diferentes Tudo diferente daquilo que Deus sonhou e projetou para mim Então eu preciso me atentar a isso O que Deus espera de mim O que Deus quer de mim Para que será que foi que Deus me criou? E é nisso que eu preciso percorrer É nesse caminho Me aceitar Buscar aquilo que não está bem em mim Uma transformação Melhorar Uma reconstrução Para que eu possa continuar sendo Aquilo que Deus sonhou para mim Aquilo que Deus projetou para mim Uma mulher de Deus Uma mulher segundo o seu coração Uma mulher que luta Pela santidade Porque é isso que Deus quer de mim Que é de você Que é de todos nós Que sejamos santos Que sejamos seus filhos Que sejamos a sua imagem e semelhança Então eu preciso retomar É essa essência da criação Eu como mulher Aquela que educa Aquela que forma Que gera Aquela que consegue Fazer aquele ambiente Da casa Do trabalho Um lugar agradável Aquela mulher Aquela mulher que tem sempre Palavra Palavras Dóceis De bom conselho Mulher Que é assim Aquela coluna Que traz segurança Para o seu esposo Para os filhos Eu preciso ser aquilo Que Deus Sonhou para mim O que é ser mulher No projeto de Deus O que é ser homem No projeto de Deus E é ali que está A nossa maior realização A nossa maior felicidade Não nos deixemos Seduzir pelas coisas Pelas falas Mundanas Porque elas são vazias Elas são rasas E elas são Como que eu posso dizer Decepcionantes Lembre-se Deus me ama Como sou Deus me ama Como sou Em cada momento Da minha vida Deus me ama Como sou Com o cabelo encaraculado Com o cabelo liso Com o cabelo loiro Com o cabelo preto Alta, baixa Goida, magra Deus me ama Como sou Deus me ama Com os dentes tortinhos Deus me ama Cega de um olho Deus me ama Com os cabelos grisalhos Com as marcas de expressão Deus me ama Como sou Como estou E como eu irei ser Porque tudo É graça de Deus Tudo foi desenhado Tudo foi projetado Por Deus Um grande artista E olha Vamos falar então Em relação às coisas do mundo Para você entender Como que as coisas de Deus É perfeito Dentro da Coloração pessoal Né? A gente vê Tem visto muito Né? Nas redes sociais As pessoas que querem Descobrir a cartela Das cores Que valorizam mais A sua beleza Ilumina mais Do seu rosto E aí Então vai fazer Aquela análise Vai ver se O subtom da pele É frio Ou quente Né? Quais são As estações Que combinam mais Com a gente As cores Se é cores Mais clarinhas Ou se são as cores Mais vibrantes Enfim E aí vai mudando tudo Até a questão Ah, você gosta De pintar o cabelo Então se você conhecer A sua cartela De cores Você vai conseguir Chegar na cor perfeita Que vai valorizar O seu rosto Não vai deixar você Com aquele aspecto Cansado Que não vai evidenciar Suas olheiras E manchas Tem tudo isso Né? E aí a gente vai vendo Que dentro desse estudo Dessa coloração pessoal O que as mulheres Que fazem essa análise Qual é a conclusão Que elas chegam? De tudo aquilo Que aproxima Do natural Do nosso natural É o que é melhor Para nós Olha isso Então para vocês Verem Que É perfeito Às vezes você pinta O seu cabelo De loiro Porque a fulana Lá é loira E ficou tão lindo Loiro nela Mas você fez Não ficou legal Porque o subtom É diferente O tom do loiro Dela combinou Para ela Mas não combinou Para você Evidenciou Suas rugas Evidenciou Suas manchas Você ficou Com cara de mais velha Por quê? Você fugiu Daquilo que era natural Do que Deus Criou para você E aí a gente vai Vendo todos os detalhes E aí quando a gente Vai chegando No mais próximo Do que Deus criou É o que fica perfeito É o que fica Harmônico Em nós Olha isso Deus é o grande Artista Gente É o Artista perfeito Tudo que ele faz É maravilhoso Então Olha para você E pensa E deixa essa verdade Cair no teu coração Deus me ama Como eu sou Como ele me projetou Porque Deus sonhou Com você Deus teceu você No ventre da sua mãe Deus te quis assim Olha Do jeitinho que você é Se você quer melhorar em alguma coisinha Melhore Mas nunca fugindo E nós extremos Daquilo que o Criador Pôs em você Tá bom? E se alegre Tá? Se as pessoas te menosprezam Não esquenta Porque o autor O grande artista Ele te ama Ele te acolhe E ele te acha O ser mais lindo Que ele criou Deus te abençoe E te dê a graça De um dia muito feliz Deus te abençoe